O deputado Luiz Cláudio Romanelli, que ocupa a liderança do governo aqui na Assembleia Legislativa, explicou por que que na Comissão de Constituição e Justiça pediu o adiamento de uma das mensagens do governo do Estado. Como relator, o que eu fiz foi o seguinte, tem uma mensagem do Poder Executivo que trata de regulamentar a Emenda Constitucional 94 para poder pagar os chamados precatórios, inclusive criar dentro do sistema a compensação. Exemplo, um contribuinte de ICMS que está em dívida ativa poderá utilizar precatórios para poder quitar a sua dívida junto ao Estado. Esse é um instrumento que é muito interessante, que pode beneficiar de um lado os credores do Estado e de outro lado os devedores. Esse projeto de lei regulamenta essa matéria, como também regulamenta a questão da utilização dos depósitos judiciais e administrativos. Esses temas são temas tecnicamente complexos e o Tribunal de Justiça tinha dúvidas sobre o projeto de lei que veio para a Assembleia Legislativa e pediu que adiasse até que pudessem fazer uma análise mais detalhada do projeto de lei que acabou vindo para o Parlamento. O deputado Luiz Cláudio Romanelli também falou sobre o pedido da oposição para vistas das outras mensagens do Governo do Estado na CCJ. Na verdade, nós apresentamos os pareceres favoráveis aos projetos de lei que vieram do Poder Executivo, que fazem parte desse programa de ajuste fiscal. Os pareceres são pela constitucionalidade e legalidade desses projetos, os pareceres pela aprovação dos projetos. Na próxima, nessa quarta-feira, nós teremos a apreciação desses pareceres, considerando que eles vieram já em regime de urgência por parte da própria Constituição prevê. E agora nós vamos analisá-los, depois de superada a fase da CCJ, analisar as comissões temáticas da Casa, onde aí sim se discute o mérito do projeto. Agora, sob constitucionalidade e legalidade, os projetos atendem aos pressupostos constitucionais e legais. O deputado, hoje a oposição pediu visto. Você acredita que amanhã vai ser aprovado e daí já vai para o plenário? Qual a sua expectativa? A minha expectativa é que ele seja aprovado. Só que para vir a plenário ainda terão que passar, seguramente, vários deles por mais do que uma comissão. Além da comissão de finanças, certamente alguns deles passarão pela comissão de segurança pública, mas poderão ir até, dependendo da análise de alguma matéria que o relata, ir ainda para uma outra comissão permanente da Casa. Então, são prazos que têm que ser cumpridos, os prazos são regimentais, e eu entendo que, no mínimo, 25 dias para que nós possamos aprovar esses projetos. Mais informações no site alep.pr.gov.br, Facebook e YouTube da Assembleia Legislativa.